as pessoas não precisam descer do carro e, dessa forma, facilita também essa movimentação. A corrida da solidariedade é para todos, mas você que integra o quadro de servidores do Poder Legislativo Goiano e que está participando efetivamente desta justa causa... A aberta apresente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com a permissão dos padres, eu vou abrir mão da leitura da ata da sessão anterior, por se tratar de uma sessão remota. Eu tenho aqui, e quero informar os deputados, que já distribuí hoje o processo do delegado Eduardo Prado, tem projetos do deputado Luiz Moreira, Diego Sorgato, Virmontes Cruvinel, Tales Barreto, Eduardo Prado, Adriana Acorci, Tiago Albernaz, Humberto Teófilo. Esses são projetos que nós distribuímos para a relatoria. Vamos começar, então, com os pareceres favoráveis. O primeiro projeto a ser debatido é o 1340, deputada Mauri Ribeiro. Eu peço que os deputados... Eu vou abrir aqui o meu chat. Ok, está aberto o chat. Quem quiser vistas ou discutir matéria, encaminhamento de voto, vamos escrever no chat. Processo 1340, deputada Mauri Ribeiro, dispõe sobre a criação, manejo e exposição de aves da raça Mura, no âmbito do estado de Goiás e das outras providências. O relator é o delegado Humberto Teófilo. Parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo 1003, Tião Caroço, dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários de bares, restaurantes e similares disponibilizarem em seus estabelecimentos um mobiliário adequado à acessibilidade dos cadeirantes, na forma que especifica. Lucas Cabiu, parecer favorável, vista o deputado Vinícius. Voto separado, deputado Vinícius. Também acompanha o relator, favoravelmente a matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo 1948, deputado Humberto Aydar. Processo apensado 2296. Estabelece procedimento virtual de informações e acolhimentos familiares de pessoas internadas pelo Covid-19 em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no Estado de Goiás. Relator, deputado Diego Sorgato, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem e permaneçam como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo 1236, Tião Caroço, altera a lei 1739 de 2010, que institui o Estatuto Portador de Câncer no Estado de Goiás. Leda Borges, parecer é favorável. Antes de colocar em discussão, questão de ordem, deputado Elis Souza. Não, eu estou sem dificuldade aqui no chat, aí eu gostaria de discutir. Ok, então, para a discussão da matéria do 1236, deputado Elis Souza, por cinco minutos. Perfeitamente, senhor presidente. É uma matéria interessante. É uma lei 17139 de 2010. E essa lei do Estatuto Portador de Câncer é de minha autoria, a pedido dos segmentos. E eu acho ela muito oportuna, porque além de ser uma lei que ajuda a cobrar, ela permite que as pessoas também tenham conhecimento dos seus direitos, muitas vezes conhecidos. E muitas vezes conhecidas, às vezes, pelas autoridades responsáveis. Caso, prefeito, que teria que cumprir aquilo que se manda a legislação, dar condições de que se faça o tratamento fora de domicílio, etc. Estou vendo o deputado Bruno Peixoto, que recentemente aprovou também uma alteração na lei, que é para somar. E eu fico feliz, então, de compartilhar esse Estatuto Portador de Câncer com o deputado Bruno Peixoto e agora com o nosso querido Tião Caroço. Tião Caroço, ele não é o necano da casa e não vai demorar para ser, mas ele é, a meu ver, uma experiência muito grande e de uma sensibilidade humana que faz com que ele seja um nome realmente muito querido em todo o estado de Goiás, principalmente na região Nordeste e principalmente na cidade Formosa. Então, eu quero manifestar e quero parabenizar o deputado Tião Caroço pela iniciativa e vamos torcer para que dê tudo certo e nós possamos aprovar e o governador acatar mais esta alteração do Estatuto Portador de Câncer, que com certeza busca dar dignidade mais do que isso, dar ao cidadão o sentimento humanitário. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Hélio. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com o parecer favorável da deputada Leda permaneça como está, os contratos manifestem aprovado. Processo 2671, de autoria do deputado Diego Sorgato, da denominação ao próprio público que especifica Vasco do Rosário Melo, Hospital Regional de Lusiânia. Álvaro Guimarães, relatório favorável, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contratos manifestem aprovado. Processo 2449, deputado Hilde Cambão, dispõe sobre a prorrogação da validade de documentos públicos que necessitem de atendimento presencial para a renovação no Estado de Goiás da outras providências. Relatora, deputada Leda Borges, parecer pelo apensamento ao processo 2428, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão, os contratos manifestem aprovado. 2444, autoria do deputado Júlio Pina, estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa e da outras providências no Estado de Goiás. Relatora, deputada Leda Borges, parecer também pelo apensamento ao processo novo, 972, que eu coloco agora em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem pelo apensamento, permaneçam como estão, os contratos manifestem aprovado. 2441, deputado Cairo Salim, dispõe sobre a política estadual de divulgação permanente de dados e imagens de animais desaparecidos ou a disposição para a adoção no Estado de Goiás. Relatora, deputada Leda Borges, parecer pelo apensamento ao processo 989, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão, os contratos manifestem aprovado. Carlos Cabral, autor do 2465, projeto que dispõe no âmbito do Estado de Goiás, sobre programa de auxílio emergencial para trabalhadores do setor de transportes escolares. Relatora, deputada Leda Borges, parecer favorável, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com o parecer da deputada Leda permaneça como estão, os contratos manifestem aprovado. 2452, autoria do deputado, delegado Eduardo Prado, estabelece normas para o correto descarte de máscaras de proteção individual e outros equipamentos de proteção individual, EPIs, com a medida de redução da transmissão do novo coronavírus. relatora, deputada Leda, parecer favorável, está em discussão, vista ao deputado Vinícius, é esse, Vinícius? Ou o anterior? Eu passei batido aqui. Senhor presidente, era o anterior, mas batido, então está aqui em frente. Obrigado. Não, eu revoco o despacho e concedo, vista a vossa semência. Pode ser? É o deputado, é o 2465? Isso, o anterior é esse. Ok, então, eu vou revogar o despacho, com a permissão dos colegas, porque às vezes a gente acaba passando batido aqui no chat, ok? Então, 2465, eu peço a nossa assessoria, que conceda vista, então, ao deputado Vinícius Siqueira. Auxilia mesmo, presidente. Pois não, deputado Tales Barreto, boa tarde. Boa tarde, obrigado, presidente. Boa tarde a novos parlamentares, deputada Leda, que nos acompanha representando as mulheres. Ex-presidente, eu estou com dificuldade só de informação, meu projeto vai ser distribuído hoje, que é o projeto 2638, que fala sobre o auxílio emergencial, tanto da cultura como do esporte. Eu, conversando com o presidente Lissawa, ficou estabelecido que eu precisava fazer algumas adequações. Eu fiz as adequações, como o impacto financeiro que terá o projeto, quais são as fontes que vão ser fundamentais para esse auxílio emergencial da cultura e do esporte. Aí eu coloquei, o esporte, tem a lei Pelé, que o dinheiro está até na conta, mas se através da lei Pelé, da cultura, o fundo de cultura dos 40 milhões vai tirar 7 milhões. Então, eu já fiz todo o ornodograma, todos os detalhes e todo o impacto financeiro desse projeto e eu quero saber se eu apresento em caminho ao senhor ou como eu devo fazer para fazer juntada no meu 2638, que está sendo distribuído hoje e acho que vai ser distribuído ao nosso nobre amigo Jefferson. Acho que o Jefferson faz parte, não faz? Se não for no Jefferson, o senhor vai poder fazer, se ele vai poder fazer, relatar esse projeto. Deputado Tales, eu peço que você nem se envie a nossa secretária Nel para ela fazer a juntada antes de passar o relator, pode ser? Pode ser. Então, já estou fazendo agora, minha assessoria já está encaminhando para a juntada do processo, porque tanto as pessoas da cultura, presidente, como os músicos, as pessoas que fazem cultura em Goiás, como aqueles esportistas que levam a bandeira de Goiás, que trabalham, ciclismo, atletismo, essas pessoas estão passando muitas dificuldades. Esse auxílio de três parcelas de R$ 700, de R$ 2.100 até no final do ano, seria muito interessante. Eu conversei com a secretária de Economia, Cristiane Smith, passei para ela quais seriam as fontes. Por sinal, já está até recurso em conta, como o Lei Pelé, que é um recurso que cai mensalmente, que até hoje a Secretaria do Esporte não fez nada, deve ter uns R$ 25 milhões lá parado. Tá bom, presidente? Ok. Eu quero pedir a assessoria que distribua esse projeto do Tales ao deputado Vinícius Sequeira, que é titular desta comissão. Ok, Vinícius? Vou passar a V. Exª e lembrando que o Tales tem uma juntada nesse processo antes de V. Exª fazer o relatório. Na sequência, o 24-52, deputado-delegado Eduardo Prado, estabelece normas para o correto descarte. Esse já foi votado? Já, já foi votado. Ok. Aqui o Tales pediu a questão de ordem e nós perdemos a sequência. Se o próximo é o 20-38, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual pela primeira infância de Goiás e da outras providências. Relator, deputado Henrique Arantes, parecer favorável, está em discussão. É encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem. Permaneçam como estão. Os contratos manifestem. Aprovado. 13-28 é da deputada Lida Borges. Declara de utilidade pública a entidade que especifica a associação Quilombola, comunidade Baco-Pari, sede do município que posse Henrique Arantes, parecer é favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada. Deputados concordarem. Permaneçam como estão. Os contratos manifestem. Aprovado. Questão de ordem. Deputado Vinícius Serqueira. Boa tarde, senhor presidente. Só para pedir aí ao deputado Tados que possa registrar a presença, por gentileza, e aproveitar aqui também o nosso aniversário dentro do dia que está aí na vista. Parabéns, doutor Antônio. Deus te abençoe. Deus te proteja sempre e te dê muita luz, como sempre dá. Muito obrigado e parabéns pelo seu dia. Parabéns, doutor Antônio. A nossa torcida aqui é que vossa excelência se torne o próximo prefeito de Trindade. Penso que é unanimidade aqui entre todos nós. Deputado Tades Barreto, 2051, concede título honorífico de cidadã goiana à pessoa da senhora Alessandra Câmara de Melo. Relator Henrique Arantes, parecer favorável, está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Deputados concordarem. Permaneçam como estão. Os contratos manifestem. Aprovado. 1450. Questão de ordem, deputado doutor Antônio. Presidente, quero agradecer em nome do senhor, nosso presidente da CCJ e da Comissão Mista, as manifestações de todos os deputados aí, inclusive vários vídeos de deputados, cumprimentando pelo meu aniversário. Eu agradeço a todos vocês aí, parceiros, colegas. E essa fala do senhor aí me animou mais ainda. É ter o apoio, a simpatia de todos vocês aí nesse pleito deste ano aqui no município de Trindade. Muito obrigado, presidente. E a todos os colegas. Obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez que o Papai do Céu continue protegendo, iluminando os seus passos, doutor Antônio. 1450, deputado Diego Sorgato. Altera a lei complementar nº 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Relator, deputado Henrique Arantes, parecer pela diligência. Vista a deputada Leda e Carlos Cabral. Voto separado da Leda é pela diligência. Aprovado o voto pela diligência. Parecer conclusivo. Deputado Henrique Arantes é favorável à matéria. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. 20 e 28, delegada Adriana Corse, declara como patrimônio cultural material a gastronomia e cultura dos pit dogs no Estado de Goiás. Henrique Arantes, parecer favorável. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. 13 e 31, deputado Hélio de Souza, declara de utilidade pública o abrigo de São Vicente Paulo de Niquelândia, sede em Niquelândia. Relator Henrique Arantes, parecer pela diligência. Certamente está faltando algum documento, doutor Hélio. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo agora, com parecer contrário. Diz 11 e 88, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a obrigatoriedade de segurança armada nos estabelecimentos do sistema de ensino estadual da outras providências. Henrique Arantes, parecer foi favorável. Aprovada a diligência. Parecer conclusivo, deputado Henrique, é contrário. Eu coloco em discussão. Vista ao deputado Carlos Cabral. Já tinha pedido logo na abertura aqui dos trabalhos. Então, vista do 11 e 88. Chama a atenção da nossa assessoria ao deputado Carlos Cabral. Processo do Antônio Gomidi. 3, 30, 28. Altera as leis 14, 237 e 8 de julho de 2002, que institui o Grupo Operacional de Serviços de Segurança da Agência Goiana do Sistema Prisional. Esta matéria teve como relator deputado Henrique, parecer foi pela diligência, vista o delegado Humberto sem manifestação, aprovada a diligência, o parecer conclusivo, é contrário à matéria. Eu coloco em discussão, vista ao deputado Carlos Cabral. Vista, então, ao deputado Carlos Cabral. Então, o 2319, o deputado Diego Chancar pediu a retirada desta matéria. Então, o 2319, nós vamos retirar de pauta. Quem pediu questão de ordem? Viri, Sr. Presidente. Vossa Excelência, então. O projeto anterior de autoria do deputado Antônio Gomidi, ele já tinha sido concedido vista ao deputado Humberto só para auxiliar, Vossa Excelência. Ah, sim. Então, já não cabe vista, deputado Carlos Cabral. Eu vou revogar o despacho aí, agradeço, deputado Vinícius. Eu peço vistas para que dê um prazo para o deputado Carlos Cabral. Posso analisar. Ok, então. Então, vista ao líder do governo do projeto 3028, deputado Antônio Gomidi. O próximo projeto é o 2286. Deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre a obrigatoriedade do supermercado disponibilizar em dispenser de álcool geo-antisséptico, especialmente em pontos de maior circulação de pessoas. Parecer, deputado Henrique, é contrário. Eu coloco em discussão. Em votação encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer contrário, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. Processo 2295. Deputado Diego Sorgato pediu a retirada de pauta também. 23, deputado Bruno Peixoto. Fica autorizado a disponibilização em formato acessível a pessoas com deficiência. O conteúdo presente nos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos e entidades. O relator, deputado Henrique, parecer favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrada. Deputados concordarem com parecer do relator, permaneça como estão. Os contratos manifestem aprovado. 2050, de autoria, deputado Paulo César Martins. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras termográficas nos órgãos públicos da administração direta e indireta nas instituições bancárias, bem como em shopping center no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Henrique Arantes, parecer contrário. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contratos se manifestem. Aprovado. Eu tenho um projeto que recebi agora aqui no WhatsApp e peço a autorização dos pares para que eu coloque em votação. É o 2648, deputado Lissauer Vieira. Processo 2648. Deputado Lissauer Vieira institui a política estadual, dê uma força para Goiás no prazo que especifica no âmbito do Estado de Goiás, enquanto perdurar aí a pandemia. O relator foi o deputado Álvaro Guimarães. O relator é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Vista a deputada Leda Borges. É esse o processo? Vista, então, a deputada Leda. O deputado Carlos Cabral, vossa excelência está dizendo que o chat demora muito. Ok. O Carlos está sugerindo, então, que as matérias, porém contrárias, ele vai pedir vista. Só que nós encerramos a pauta dos projetos. Boa ordem, senhor presidente. Vossa excelência. Só queria que o doutor Antônio abrisse um sorriso para todos nós, porque hoje é aniversário e aniversário a gente só faz uma vez por ano, viu, doutor? E o maior presente, segundo o próprio nosso presidente Humberto Aydar, seria a prefeitura municipal da cidade santa de Trindade. E o senhor merece, viu, não só pelo companheirismo do senhor, pela seriedade, pela honestidade, mas também pelo trabalho oferecido a toda gente dessa cidade de Trindade. Eu tive há pouco tempo em Trindade e fiquei sabendo do trabalho social que o senhor faz a favor aí dos menos favorecidos pela sorte. Então, o maior presente que a gente poderia oferecer para o senhor, o senhor não vai pegar hoje, mas certamente no dia da eleição, é a vitória, viu? Que Deus te proteja. Amém. Nós vamos agora para os vetos. A distribuição aqui de um veto, num projeto do Humberto Teófilo, nós já distribuímos, delegado Humberto. Os que estão aptos à discussão e votação pela manutenção do veto, processo 7494, veto integralmente autor de lei 301, 29 de outubro de 2019, autor deputado Humberto Aydar, assunto altera a lei 11651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás para dispor, sob o termo de acordo, regime especial TARE para fins de concessão ou ampliação de benefícios fiscais financeiros. Hélio de Souza, pela manutenção do veto, está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Hélio de Souza. Senhor deputado, eu quero parabenizar pelo projeto, quero manifestar que provavelmente ele foi fruto da CPI, projeto que visa então disciplinar o termo de acordo de regime especial chamado TARE como condicionante à concessão ou ampliação de benefício fiscal ou financeiro fiscal. Pelo que a assessoria da Procuradoria da Casa entendeu, ele tem um aspecto legal, ele é constitucional, mas como ele trata de uma matéria polêmica e que essas alterações não seriam aplicadas a todos os TARE, então, e da mesma maneira manifesta a Procuradoria do Estado, eles entendem que seria aconselhável, e isso gostaria que o senhor, caso concorde, ou caso derrube o nosso parecer, é que se faça um projeto de lei autônomo e não com alterações como está previsto nesse TARE. tem de vista que os diversos aspectos a serem contemplados e a necessidade de fazer de acordo com a lei complementar no 33 de 2001, ou seja, é um projeto interessante que precisa, com certeza, de ter a nossa respaldo, mas que, segundo o entendimento, não tem condições de ser aplicada a todos os TARE. Então, daí se sugerir uma lei autônoma e aí abrigaria o raciocínio de vossa excelência. Daí acompanhamos a Procuradoria do Estado pela manutenção do veto. Ok, deputado. Preciso, senhor presidente. Ok, deputado Hélio, eu tinha já informação a respeito desse veto e fiquei convencido com essas colocações que vossa excelência refez. Então, continua em discussão, encerrada, em votação, encerrada, deputados concordarem pela manutenção do veto, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 218, governadoria do Estado, veto integralmente ao TOF de lei 389, de 4 de dezembro de 2019, o autor é do deputado Virmontes Cruvinel. Institui a política pública para pós-graduação no Estado de Goiás e da outras providências. Deputado Álvaro Barães, parecer pela manutenção do veto, está em discussão, encerrada, em votação, encerrada, deputados concordarem, permaneçam com estão, os contrários manifestem, aprovado. 182, governadoria do Estado, veto integralmente ao TOF de lei 389, de 4 de dezembro de 2019, olha o chat, isso, vou pedir vista, pedir vista no chat. Vista do Virmontes? Isto. Sim, então, vista ao Virmontes Cruvinel, é o autor da matéria, do 218, ok? Então, a minha assessoria que anote aí e providencie vista do 218, para o autor do projeto. Processo 182, governadoria do Estado, veto integralmente ao TOF de lei 398, de 4 de dezembro de 2019, de autoria, deputada Leda Borges, dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de treinamento para situação de perigo nas escolas públicas do Estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela manutenção do veto, eu coloco em discussão para discutir por cinco minutos, deputada Leda Borges, autora desse projeto. Bom, presidente, novos pares, parabéns, doutor Antônio, pelo aniversário. Muita saúde para o senhor, viu? Tudo de bom sucesso. Presidente, esse projeto, quando eu apresentei, foi justamente naquele momento em que nós perdíamos um aluno, um professor dentro do Colégio Estadual Céu Azul, assassinado por um professor. professor, nós ficamos muito chocados na época e apresentamos vários projetos para preparar as equipes das escolas e os próprios alunos para esses momentos de conflito dentro das escolas, né? Nós já tivemos em Suzano, aquele caso de assassinato em massa de vários alunos, professores. Nós tivemos em Valparaíso, em vários locais do Brasil. Nós tivemos, e não há uma preparação das escolas para esses momentos de muita tensão, nem por parte da equipe docente, nem por parte dos discentes. Eu não entendi esse veto até agora e gostaria muito de pedir aos meus colegas que a gente derrubasse, que as escolas necessitam passar por esses treinamentos, presidente, deputado Álvaro Guimarães, que foi pela manutenção do veto. Então, eu queria até saber o que levou esse veto por parte do governo e o nosso colega, deputado Álvaro, manter o veto. E se assim for, eu quero pedir o voto para a derrubada do veto. Muito obrigada, senhor presidente. Pela hora, senhor presidente. Deputado Álvaro. Deputado Aleda, a coisa que eu mais quero, que eu sempre quis, foi agradar colegas, né? Foi votar a favor de projetos, de quem sabe disso. E o relacionamento que eu tenho com todos vocês é de grande respeito e consideração. Todas as matérias que eu faço relatório, eu sou orientado pela nossa assessoria jurídica, pelos procuradores da nossa Assembleia Legislativa do Estado. E esse projeto da senhora também não foi diferente. Eu fui orientado que o processo é inconstitucional e, por isso, do meu voto contra o voto, deputado Álvaro. Eu não tenho nem o... Oi. O som de boa excelência está cortando, deputado Álvaro. É, eu acho que o problema é na transmissão. Então, é isso que eu queria dizer, viu, presidente? Eu votei de acordo, eu relatei de acordo com a orientação que tive dos nossos procuradores da Assembleia Legislativa de Goiás. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados que forem pela manutenção do veto, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário da deputada Lida Borges. Processo 226. Veta integralmente ao tovo de lei 437, 11 de dezembro de 2019. A altura é o deputado Hélio de Souza. Expõe sobre os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás. Lucas Calil, parecer pela rejeição do veto, eu coloco em discussão. Discutir, senhor presidente. Para discutir, posso ser né, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, eu vou, neste momento, manifestar de uma maneira, às vezes, até paradoxal. E agradecer ao deputado Lucas Calil, que fez o entendimento que eu tinha, quanto à questão da legalidade. E seria uma matéria constitucional. Entretanto, ao analisar e discutir com a AGR, a Agência Goiânia de Regulação, é uma lei que, se fosse e se for aprovada, ela não vai ter condições de ser aplicada, porque ela diz respeito à liberação de combis para fazer o transporte intermunicipal. Coisa muito frequente nas cidades que tem a questão das usinas de açúcar e de álcool, que é o caso de Goianés e outras cidades do Estado. Entretanto, como a Kombi, ela não preenche mais os critérios de segurança exigidos pelo CONTRAN, por ser impossível se adaptar os airbags nessas Kombis, Então, ela deixou de ser fabricada, então, a grande maioria já está, então, ficando fora daquilo que seria o limite legal de condições de segurança. Então, eu quero pedir a todos que, apesar do parecer deputado Lucas Calil, que eu entendo que, no momento, era lógico, Mas, como é impraticável essa lei, eu gostaria que a gente, então, fosse contrário à rejeição do veto, pelos motivos que eu disse, pois é uma lei que se tornará inocua e eu não terei condições de contemplar os proprietários de Kombi aqui da nossa região, porque esse tipo de veículo acabou de, deixou de ser fabricado e não preenche os critérios que é fundamental no transporte de passageiro, que é a segurança. Então, eu vou manifestar e gostaria de pedir os demais pares para que a gente fosse contrário ao parecer do relator, por se tratando de uma matéria uma vez aprovada, não teríamos condições de praticá-la. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, senhores, então, atendendo aqui o pedido do autor da matéria, os deputados que concordarem com o autor, ou seja, a gente votar contra a rejeição do veto, permaneça como estão, os contratos se manifestem. Então, eu lembro a nossa assessoria, que nós, a pedido do deputado Eric, que é o autor da proposta, nós derrubamos a rejeição do veto, ok? Processo 7870. Veta integralmente ao topo de lei 316, de 27 de novembro de 2019, o deputado Antônio Gomidi, expõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização gratuita do serviço de Wi-Fi para acesso à internet sem fio no transporte rodoviário coletivo intermunicipal. O deputado Lucas Calil relatou também pela rejeição do veto, está em discussão, é encerrada, é em votação, é encerrada. Deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneça como estão, os contratos se manifestem, aprovado. 474, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autor de lei 456, de 18 de dezembro de 2019, expõe sobre a convocação de militares da reserva remunerada para o serviço ativo da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros. Relator Lucas Calil, parecer pela rejeição do veto, é colocada em discussão, solicitou a vice-deputada Leda e Humberto sem manifestação, então parecer pela rejeição do veto está em discussão, é encerrada, é em votação, é encerrada. Deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneça como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Processo 6802, veto integralmente ao topo de lei 291, de 15 de outubro de 2019, autor é o deputado Rubens Marques, dispõe sobre o fornecimento gratuito de fórmula láctea infantil a crianças que especifica. Relator Henrique Arantes, parecer pela rejeição do veto, está em discussão, é encerrada, é em votação, é encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Processo 177, veta parcialmente ao topo de lei 392, de 4 de dezembro de 2019, a autora é o deputado Carlos Cabral, institui a campanha de prevenção ao câncer de próstata, denominada mundialmente Novembro Azul, no estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela rejeição do veto, eu coloco em discussão para discutir a matéria. Deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Hélio de Souza, demais pares, é um projeto interessante, que diz respeito à campanha de prevenção contra o câncer de próstata. De autoria do deputado Carlos Cabral, e que, principalmente para o sexo masculino, considerando que é o câncer que mais nos atinge, é lógico que campanhas que visam despertar essa consciência é muito importante. Os motivos que levaram ao veto seria de que seria uma interferência daquilo que seria a autonomia do gestor. Mas o projeto, deputado Carlos Cabral, ele não é específico para o poder executivo, ele é genérico para todos os segmentos, inclusive não públicos, e mais do que isso. Como se dá alternativa para que seja aplicado da maneira que for conveniente, dentro daquela propaganda chamada institucional ou não, ela, logicamente, não gera despesas e, portanto, como se trata de uma matéria interessante, uma matéria que pode e deve ser utilizada para conscientizar o sexo masculino, do risco do câncer de próstata, e como, no nosso entendimento, não há interferência na autonomia do poder executivo, ou de quem quer que seja, é que nós manifestamos contrário ao veto. E eu gostaria de solicitar os demais pares para que a gente acompanhasse e desse visibilidade para que o projeto de autoria do deputado Carlos Cabral seja aprovado, ou pelo menos analisado politicamente no plenário da Assembleia Legislativa. Daí a nossa posição de rejeitar o veto. Muito obrigado, senhor presidente. É importante, deputado Hélio, esse projeto. Inclusive, o deputado Álvaro, hoje pela manhã, ao telefone, me falava da importância da colocação do dedo do senhor nesse projeto para que ele seguisse adiante. Então, encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem, permaneçam como isso. Então, os contratos se manifestem, aprovado. Deputado Hélio de Souza, doutor Hélio... Exatamente, eu entendi o espírito da coisa e eu agradeço aí a sensibilidade, deputado Álvaro Guimarães. Exatamente. O dedo, em certas ocasiões, é muito importante, né? O dedo é importante, né, doutor Hélio? É, com certeza. Se não fosse o dedo de vossa excelência nesse projeto, ele ia morrer aqui no nascedor. Processo 180. Veta parcialmente, autor de lei 383, de 4 de dezembro de 2019. Deputado Diego Sorgato, institui a política estadual de crédito para cooperativas e associações especializadas em reciclagem de materiais obtidos do lixo ou em programas de coleta seletiva em todos os estágios necessários para que cheguem desonerados as indústrias de reciclagem. Álvaro Guimarães, parecer pela rejeição do veto, eu coloco em discussão, é encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contratos manifestem, aprovado. Processo 184. Veta integralmente, autor de lei 409, de 5 de dezembro de 2019. O autor é o deputado Antônio Gomidi, dispõe sobre a ampliação do programa Identidade Jovem, no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Relator, deputado Álvaro, parecer pela rejeição do veto, eu coloco em discussão, é encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneça como estão, os contratos que se manifestem, aprovado. Senhores, pela minha pauta, nós encerramos aqui a CCJ. Algum deputado quer uma questão de ordem, é o deputado Hélio de Souza, Vossa Excelência. Não, senhor presidente, eu quero fazer cura à manifestação dos colégios que me antecederam e cumprimentar o doutor Antônio, nosso companheiro, estamos aí juntos já, desde a legislatura passada, e é um companheiro que a gente aprendeu a admirar, e mais que isso, um colega médico, e que tem uma grande sensibilidade humanitária. E a gente sabe que quem tem esse sentimento merece ocupar os espaços que podemos buscar conquistar. E eu desejo sucesso, então, a esse dia para o doutor Antônio, e desejar que Deus permita que ele realize os seus sonhos. Felicidade, doutor Antônio. Amém. Obrigado a fazer muita oportunidade. Obrigado a todos os colegas aí que manifestaram aí, que cumpriu essa aí pelo meu aniversário. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente. Oi, força nessa. Algo me deixou em dúvida, é o nosso deputado Carlos Barreto, que pela primeira vez ficou silenciosamente sem manifestar uma sessão desta comissão. Então, eu gostaria de ver o valor dele, ele que é uma pessoa também que tem um sonho, né, que trabalha para realizar esse sonho aí como pré-candidato em Goiânia, e hoje ele está muito fechado, muito restrito. E, logicamente, gostaria de ver o sorriso da sua voz. Deputado Elio. Se é que ele é possível. Obrigado. Obrigado. Agora, isso é o seguinte, viu, doutor Elio, segundo o senhor mesmo, o homem mais inteligente da cidade onde o senhor nasceu, é mudo, né, mudo e surdo, né, o senhor falou, esse é o homem mais inteligente de Buriti e Alegre. Senhores, mas natural. Deputado Tales, só um segundo, deputado Tales, eu quero chamar aqui a atenção dos pares, deputada Leda, só para constar na ata, aquele projeto das mensalidades escolas, que eu avoquei para a comissão mista, porque precisa o apensamento constar na ata. Então, eu vou colocar aqui em votação o apensamento de todos os projetos. O 1867, que é do deputado Amauri, o 1920, da delegada Adriana Corse, o 1938, da deputada Leda Borges, o 1946, deputado Carlos Cabral, o 1961, do deputado Eduardo Prado, 2451, da deputada Leda Borges, o 2528, delegado Eduardo Prado. Tem diferenças pontuais nos projetos, mas já combinamos com o presidente da comissão de educação, a quem eu já passei esse projeto, para, junto com todos os autores, construir uma matéria única. Então, eu coloco em discussão... Em questão de ódio, senhor presidente. Posso ser lento, Dada Leda? Senhor presidente, tem um dos projetos que o senhor leu, dois são da minha autoria, um deles, ele trata da não cobrança de multa por parte das instituições, dos atrasos de meses anteriores. Eu acho que não deveria... O senhor acha que deveria pensar? Não, não. Então, deputada, eu estou lendo aqui o teor, eu vou retirar esse processo e vamos pedir ao deputado Lucas Calil para ele refazer o seu relatório, que também era pelo apensamento. Então, eu vou retirar, viu, Nel, o 1938. Vou deixar, então... É das multas, né, presidente? Exatamente. Dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de multas. Vai ficar, então, o 1920, o 1946, que é do Carlos Cabral, o 1961, delegado Eduardo Prado, o 2451, da Leda e o 2528. Pelo amor, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Obrigado, presidente. Presidente, eu já comecei a juntar esses projetos. Eu acho que vamos fazer um relatório de acordo com o bom senso, com o bom senso em relação tanto às escolas de ensino particular, como também em relação aos alunos. Ontem nós fizemos uma audiência pública bacana, exclusivo, com esses segmentos, com os presidentes de conselhos. Eu acho que nós temos que ter um bom termo, um meio termo, o bom senso para isso. Acho, deputado da Leda, até que, até mesmo no relatório, caso da sua lenda, dá para a gente colocar tranquilamente também a questão do não pagamento de multas e juros em relação a esse projeto. Não vejo problema nenhum. Eu conversei mais cedo com o deputado também, Humberto Teófilo, que praticamente a fala dele é que nós devemos, e queremos que a planilha das instituições de ensino particular, seja de superior ou não, possam abrir as suas contas, a gente já tem uma noção disso. Ficou mudo o microfone. Então, na segunda-feira, todos que estão com os projetos dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Ação, eu já estou agendando um horário que seja conveniente a todos, para a gente fazer uma sessão remota, para a gente já ouvir também cada parlamentar e qual o posicionamento que a gente possa tomar em conjunto. Essa é uma decisão extremamente sensível. Nós sabemos que, não no ensino superior, mas sem ser no ensino superior, essas instituições hoje estão passando muitas dificuldades também financeiras, muitas vão quebrar, mas tem muitas ganhando muito. Então, tem que ser bom senso, equilíbrio e juntamente ouvir cada um dos parlamentares, porque essas planilhas devem e terão que ser abertas para nós sabermos como que a gente possa construir medidas para que quem está ganhando muito possa dar um desconto maior. E quem está praticamente no limite realmente vai ter dificuldade. Então, essa é a linha que nós vamos estar fazendo. E segunda-feira, minha assessoria já está entrando em contato com todos os parlamentares que apresentaram esse projeto, para que a gente, de uma forma remota, nós possamos debater isso e ter uma linha de caminhamento unitário dentro da casa, com o objetivo de também buscar soluções para quem não tem condições de pagar a faculdade ou pagar a sua escola dos seus filhos. Obrigado, senhor. A questão de ordem, delegado Humberto Teófilo. Também, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Também desejar um feliz aniversário ao colega doutor Antônio, muita saúde e paz. Eu gostaria de sugerir a deputada Lenda Boa, já está com dois projetos interessantes que eu acho que é importante a pensar, que é a questão da exclusão de juros e multa e a questão da matrícula, no caso de inadimplência dos alunos, que dependendo da situação aí é muito importante. E também, presidente, já pedi o meu projeto da questão da planilha de custos que já está para distribuição, já pode até apensar direto já no projeto, no projeto aí da redução das mensalidades, que praticamente acaba também tendo essa similitude. E eu até sugeriria o caso da questão da planilha, né? Eu acredito que ele também deve incorporar isso no projeto, eu sugiro que esse projeto que está para distribuição já faça já direto para o apensamento. E esses dois da Lenda Borges, eu não sei, tem um que está até comigo, vou até pedir para pensar também que seja apensado, porque já está. Senhores, eu vou colocar em votação, deputados concordarem com o apensamento de todas essas matérias, que na verdade já foram apensadas, permaneçam como estão os contratos manifestos em aprovado. Era só a questão da legalidade, porque precisava constar na ata de uma das sessões da CCJ, a decisão que nós tomamos em conjunto. Tiago Albernaz, Vossa Excelência. Boa tarde. Boa tarde, seu presidente. Também quero fazer aqui uso da palavra para cumprimentar o nosso amigo, doutor Antônio, aí das felicitações ao seu aniversário. Tive a oportunidade já pessoalmente aí pelo seu telefone cumprimentá-lo, mas aqui também diante de todos vocês. Fiz pelo menos a absorção na hora que o microfone do Thales estava desligado, seu presidente, mas está tudo em ordem. Vou para a palavra do presidente, tudo ok. Ok. Senhores, então eu vou agradecendo aqui a participação de todos. Mais uma vez uma reunião muito produtiva, votamos toda a pauta. Eu encerro a presente sessão e daqui a pouco, às 15 horas, nós estaremos todos no plenário. Questão de ordem. Para mais uma sessão ordinária. Deputada Leda. Houve um equívoco no meu projeto. Não é o 2451, não. É. Leda. Minha assessoria está dizendo que é o 1961. Eu estou aqui, deputada Leda, com os projetos que foram enviados pela NEL. O 19-20 da Adriana Cossi, o 19-38 dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de multas, juros e encargos de autoria da deputada Leda. É para retirar, retirar, né? Do pensamento. O 1946, deputado Carlos Cabral. O 1961, do Eduardo Prado. Está aqui o 2451, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência. Então, é esse. Então, a minha assessoria está toda equivocada aqui. Se for outro número, deputada Leda, eu estou confiando aqui no que a nossa assessoria passou, repassou. Mas, se for apenas a questão de número, depois nós mudamos. O que importa é o teor da matéria e nós vamos constar o projeto correto, certamente, na hora que formos fazer a juntada, para constar na pauta. Deputado... Só para orientar. Bruno Peixoto. Senhor presidente, aproveitando que eu estou aqui no plenário, informado e alertado pela assessoria. Deputada Leda, o projeto 1938, de autoria de vossa excelência, dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de multas e juros em cargos do valor das mensalidades da rede privada de ensino, superior e pós-graduação, durante o plano de contingência do estado de Goiás, para infecção humana pelo coronavírus. O parecer pelo apensamento aos outros já mencionados. Já o outro, da senhora, deputada Leda, o processo 2451, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino. E o parecer também pelo apensamento. Então, nós estamos aqui... Deputado Bruno, está ao contrário, deputado Bruno, aqui, ó. Está ao contrário, é o 19,38, que é o das mensalidades. Os números estão trocados. Entendi. A Leda está fazendo confusão aí. Ela vai verificar aqui agora. Mas o parecer dos dois são os mesmos, pelo apensamento. Deputado Leda, eu quero garantir, vou garantir a vossa excelência, que o erro será corrigido e nós colocaremos em apensamento o da mensalidade e a pedido da autora. Nós não vamos apensar, eu vou retirar de pauta e pedir para o Lucas Calil fazer um novo parecer. Apesar, deputado Leda, que o deputado Tales sugeriu, não sei se vossa excelência estava atenta e chegou a ouvir, que se for desejo da senhora, ele inclui também no relatório dele essa possibilidade da cobrança. É bom, deputado. É, então... É, então... É, então... Isso, então nós vamos... É o 19,38, que é da mensalidade, e o 24,51 das multas. Ok. Então, todos apensados. Eu encerro a presente sessão agradecendo mais uma vez a participação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.